Olá, aspirantes a jardineiros e entusiastas do verde! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Andicas de Jardinagem. Hoje, vamos explorar um universo perfeito para aqueles que estão começando sua jornada no mundo da jardinagem, plantas para iniciantes. Se você está empolgado em cultivar sua própria selva particular, mas não sabe por onde começar, este vídeo é para você. Prepare-se para descobrir plantas que são robustas, de fácil cuidado e perfeitas para quem está dando os primeiros passos no cultivo verde. Sem mais delongas, vamos começar essa jornada verdejante. Plantas para iniciantes 1. Suculentas e cactos Comecemos com as campeãs da resistência. Suculentas e cactos são ideais para iniciantes, pois exigem pouca água e são resilientes a condições adversas. Além disso, vêm em uma variedade incrível de formas e cores. 2. Pótus Epipremnum aureum Conhecido por sua natureza descomplicada, o pótus é uma planta de interior versátil. Ele próspera em condições de baixa luz e não é exigente quanto à rega. Suas folhas verdes vibrantes trazem vida para qualquer ambiente. 3. Sansevieria Espada de São Jorge A espada de São Jorge é outra escolha resistente. Ela tolera uma ampla gama de condições de luz e é conhecida por sua capacidade de purificar o ar. Perfeita para espaços com luz indireta. 4. Zamioculcas zamifolia, Zezeplente A Zezeplente é uma opção excelente para iniciantes devido à sua tolerância à negligência. Ela próspera em luz baixa moderada e requer regas esporádicas. Suas folhas brilhantes adicionam um toque de elegância. 5. Lavanda, Lavandula SPP Para aqueles que querem explorar plantas aromáticas, a lavanda é uma escolha encantadora. Ela gosta de muito sol e solo bem drenado. Além de perfumar o ambiente, atrai polinizadores. 6. Alecrim, Rosmarinus officinalis O alecrim é uma erva aromática fácil de cuidar. Prefere sol pleno e solo bem drenado. Suas folhas perfumadas são ideais para a culinária, e a planta é resistente em condições adequadas. 7. Tomate cereja, Solanum licopersicum varceraziforme Para aqueles que desejam experimentar o cultivo de vegetais, os tomates cereja são uma escolha gratificante. Eles podem ser cultivados em vasos e requerem apenas luz solar adequada e rega regular. E assim concluímos nosso guia para plantas ideais para iniciantes. Espero que essas sugestões simplifiquem sua jornada na jardinagem e tragam alegria ao seu novo passatempo verde. Se gostou dessas dicas, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com outros entusiastas de plantas e se inscrever para mais conteúdo sobre jardinagem. Até a próxima, jardineiros em ascensão! Tchau! 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 Tchau!